O Nelinho para nós foi bom demais. Para todo mundo, pessoal. Teve que diz que nem como um de óculos. Foi bom para todo mundo. Foi bom demais. Tem que ficar mais. Tem que ficar mais. E foi bom que você saiu, meu irmão e Dali, pagando o negócio, você foi com o bem que é seu lá. Não, lá não é meu, lá não é meu, lá não é irmão. Ah, mas você não paga nada lá. Então, eu vou ir para ele, não paga nada. E o Nelinho também se repara o trabalho, também tem que ficar mais. Oh, poxa. E dá lá uma luta. Ficou 50 anos. Aí, você tá lá com o Nunes? Tá limpendo o gás ali? É. Pô, já faltou uns 50 anos. O Nelinho ficou fácil. O Nelinho ficou 15% a mais. Peraí, o cara que ia cheirar o... Agora, agora? É, eu mesmo. É o Cidá. 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 Eu m sleep...